Duas, dois motociclistas ficaram feridos num acidente envolvendo duas motos e também um caminhão no bairro da Torre. De acordo com as vítimas, no momento da batida, o semáforo não estava funcionando. As informações que temos, colhida aqui no local, tanto por pessoas que não quiseram se identificar como testemunha, mas visualizaram o acidente, informou que o semáforo no momento se encontrava com defeito. Porém, as motocicletas, ambos, quando transitavam em uma via e outra na outra, houve um choque. E com o choque, uma foi arremessada para debaixo do caminhão que se encontrava no local estacionado, o caminhão da Energiza. As duas pessoas foram socorridas? Informações que todas foram socorridas, mas porém conscientes e orientadas. De acordo com as informações, tanto do condutor do caminhão, quanto das pessoas que se encontravam no local, informaram que o semáforo se encontrava apagado no momento. Olha só, de acordo com a assessoria do trauma, as duas vítimas, os dois motociclistas, continuam internados lá, mas o estado de saúde é considerado estável. Agora, presta atenção. Vocês viram esse acidente aí que aconteceu com os motociclistas no bairro da Torre, né? Tem uma história inusitada aí nesse acidente. Na hora em que esses motociclistas se acidentaram, tinha um homem de 57 anos que estava passando por ali e que por pouco, por muito pouco, ele não foi atingido por essas motos, mas assim, por um triz mesmo. Aí ele foi pra casa, chegou lá na casa contando do acidente, tomou café da manhã e decidiu, olha só, subir no pé de manga. Ele escapou do acidente sem nenhum arranhão, foi só um susto. Aí subiu no pé de manga e caiu do pé de manga, acabou se acidentando do mesmo jeito. Bora ver. Estava aqui com a gente, tomou café e resolveu subir no pé de manga. E quando a gente viu, foi o tombo que ele levou de cima. Não.